Estamos fazendo a SAF por necessidade. É um pouco preocupante, porque é tudo muito novo, você não sabe como vai ser no futuro. A lei da SAF no Brasil agora, a gente tem exemplos de outros países, mas aqui no Brasil a gente não tem nenhuma experiência. E aqui você como empresário sabe que nós temos aquele famoso fator que é o que eu dedico, que também chama de segurança jurídica. Exatamente. E que já está fazendo algumas reformas na lei para dar mais segurança. Então, o que acontece? Se o time tem suas contas equacionadas, está financeiramente tranquilo, eu acho que se fosse o caso do Atlético, nós não faríamos a SAF nesse momento. Mas a nossa condição não era essa. Nós assumimos o clube com a maior dívida do futebol brasileiro. Tivemos a infelicidade da Selic sair, me parece, de 2% para quase 14% ao ano. E outros fatores mais. Então, foi a necessidade. Você faz a SAF ou você está próximo de ser um tiro falido. Então, foi onde a gente tomou essa decisão de fazer a SAF. E num modelo muito diferente das outras, por algumas razões, eu posso citar alguns motivos aqui. Nós fizemos uma SAF onde o Atlético vai ter zero de dívida, inclusive a associação zero de dívida. O Atlético, dentro da SAF, não tem responsabilidade sobre a dívida que está na SAF. Nós temos 25%, que é um percentual relativamente bom em relação às outras que foram feitas. Eu acho que só o Vasco ficou com 30%. Com 30%. O todo são 90 a 10 depois. 90 a 10. Então, um percentual importante que não será diluído em nenhum momento, exceto se for de interesse do Atlético. Tem que levar no conselho deliberativo para ser aprovado. Conseguimos também uma cláusula onde a cidade do Galo, ela não pode mudar o seu objetivo. O que significa isso? Amanhã, ela não pode ser um condomínio. Um empreendimento imobiliário. Imobiliário. Não pode. Não pode usar, a não ser para centro de treinamento. A Arena MRV também, ela não pode ser vendida. Ela tem que estar ali para servir o futebol do clube. E a administração da SAF é essa administração que está hoje. As mesmas pessoas que estão hoje no Atlético serão os administradores da SAF. Nós temos, talvez aí, uns seis, sete diretores, né? Pelo que eu estou percebendo, todos eles vão continuar da mesma forma. Estão animados. Semana passada, eu participei do evento com o Rubens e com o Rafael. O Rubens fez por vídeo, o Rafael estava presente. E eles estão animados. Eu acho legal que a palavra final é essa de otimismo e de esperança para o futebol brasileiro também. É, e uma SAF feita, né, caseira, com os atleticanos, né, que moram aqui na cidade, que estão aqui, vivem a cidade como a gente vive, restaurante, estando sempre no estádio assistindo os jogos, né? Então isso é legal. Eu acho que vai ser uma SAF muito vencedora.